O nosso programa tem o prazer de receber hoje, aqui no seu mesão, o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramut. Que vai ter a chance aqui de brevemente, dentro do tempo que a gente dispõe, a agenda do vice-governador permite fazer um rápido balanço sobre os primeiros 11 meses da gestão que ele conduz ao lado do governador Tarcísio de Freitas. 11 meses já dá para falar quase no balanço do primeiro ano de gestão. Quando se fala em um ano, num mandato de quatro, a gente já tem 25%, um quarto do período correndo. O tempo corre contra o tempo político, digamos assim, também acompanha o tempo cronológico. Vice-governador, primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, falando com a população de Araraquara e de toda a região central do estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui. Prazer poder tirar dúvidas, responder perguntas e contar um pouco do que a gente tem feito pelo estado de São Paulo ao longo desses 11 meses. É isso aí. Vamos falar, então, desse balanço, desses 11 meses de gestão. Em dezembro tem sempre um calendário mais festivo. Dá para falar do primeiro ano. Já é possível, Felício, falar em alguma marca desse início da gestão Tarcísio à frente do governo paulista? Luiz, acho que a principal marca é o compromisso com as pessoas, com o nosso plano de governo, o plano de governo do governador Tarcísio. No início da gestão nós tivemos uma tragédia lá em São Sebastião e agora, antes do final do ano, nós vamos ter a oportunidade de entregar 700 unidades habitacionais, construídas num tempo recorde. Acho que a população conhecia o Tarcísão do asfalto, o então ministro, e agora teve a oportunidade de conhecer o Tarcísão do coração, da sensibilidade social. Muito presente quando acontecem os problemas do estado, uma característica diferente. Pela primeira vez a gente viu um governador no local da tragédia, ficando uma semana não apenas sobrevoando o local, levou o seu gabinete para lá. Eu acho que isso deu o tom do que é o nosso governo, o governo do nosso Tarcísio de Freitas, e muitas realizações, tanto na área de educação, segurança pública, saúde, e também na geração de emprego, geração de renda que é recorde. O governo acabou de sair o Caged desse trimestre, desse mês, e o estado de São Paulo foi o grande responsável por fazer com que a taxa de desemprego se reduzisse. No estado de São Paulo, 7,1% de desemprego, um índice bastante adequado. Claro que nós queremos ainda mais 200 bilhões de investimentos anunciados de empresas privadas. E nós acreditamos, viu Luiz, que é o empreendedor, o grande gerador de emprego e renda. E o melhor programa social é o emprego que pode levar as pessoas a voltar para a sua casa com o dinheiro do seu salário e com dignidade sustentar a sua família. Temos trabalhado muito em relação à geração de emprego também no estado. Então, essas são algumas características. Temos um grande resultado aqui, importante eu compartilhar também com vocês específico aqui para a região, na área de segurança pública. Nós temos aqui em Araraquara uma queda de roubos de 31%, um número muito expressivo em relação a roubos, queda de furto também aqui. Então, também na área de segurança pública, na área de educação, a gente começa uma transformação. Educação sempre são ações de médio e de longo prazo. E na educação a gente começa uma transformação. A gente viveu ao longo dos últimos 30 anos um único grupo político que comandou o estado de São Paulo. É a oportunidade de fazer diferente na educação. O estado de São Paulo patinou muito. A gente viu depois a implantação do ensino integral, mas com deficiências, faltas de professores, abrimos concurso. E agora criamos o material didático. Enfim, uma série de ações também na área de educação. Mudando também as matérias optativas do ensino médio. Agora temos o provão. A nova também garantia de que os nossos estudantes das escolas públicas terão vagas nas universidades estaduais públicas reservadas a eles. Enfim, uma série de ações que nós já conseguimos alguns resultados ao longo desses 11 meses. Bom, já que o senhor falou da educação, nós temos na mesa o Fernando Ferreira, que é um educador, além de jornalista, integrante deste programa. Mas eu vou aproveitar o gancho que o senhor citou, a educação, para falar sobre esse assunto. Porque, há alguns meses, o secretário da pasta anunciou que não faria adesão ao plano nacional do livro didático e, portanto, o estado de São Paulo não receberia e não repassaria aos estudantes o livro didático. A rede é muito desigual àqueles que têm pleno acesso aos meios digitais e alunos que não têm esse acesso, como a pandemia bem revelou, né, vice-governador. Foi uma decisão atabalhoada do secretário. A pasta reviu depois disso, falou, não, vamos distribuir o livro didático. São erros que não podem ser cometidos. Como é que o senhor avalia isso? É início de gestão? Foi uma precipitação? Como é que o senhor avalia? Luiz, o governador Tarcísio tem uma outra característica. Além de ser uma pessoa de diálogo, sempre está próxima. Ele tem projetos em conjunto com o governo federal também e ele sempre tem como maior interesse o cidadão do estado de São Paulo. E não tem compromisso com o erro. No momento que houve um anúncio do nosso secretário, se percebeu que isso pode até no futuro vir a acontecer, depois que a gente tiver a garantia dos acessos, como você bem disse, de todos, mas que não era ainda o momento para que isso pudesse virar e se tornar realidade no estado de São Paulo. deu um passo para trás, assim como fez em outras ocasiões o próprio governador. A gente teve no início e a gente não tem nenhum problema de falar sobre temas assim também, a questão de uma lei da Assembleia, que era em relação ao autista, que depois houve uma discussão sobre isso, depois houve a correção por parte do próprio governador. Então, nós não temos compromisso com o erro, não. Se a gente percebe algum erro e o governador tem a humildade para poder corrigir esses caminhos. O balanço dos 11 meses, eu posso te dizer, sem medo de errar, que temos muito mais acertos do que erros. E os erros que podem ser corrigidos, como o caso desse, melhor ainda. Bom, o Tarcísio foi ministro do governo Bolsonaro, já tinha uma imagem nacional até construída, e foi impulsionado pela popularidade do Bolsonaro no estado de São Paulo. O senhor tinha uma atuação, prefeito reeleito, bem avaliado, em São José dos Campos. Então, o senhor era mais conhecido lá no Vale do Paraíba, naquela região, e boa parte do estado de São Paulo está conhecendo agora durante a gestão. Mas o senhor foi incumbido logo no começo da gestão, pelo governador, de coordenar o grupo de trabalho lá na Cracolândia, em São Paulo, que é um problema que vem gestão de prefeito de São Paulo, de governador, sai gestão e o problema segue, até se agrava. Vice-governador, te pergunto, a Cracolândia tem jeito? O pessoal brinca, viu, Luiz? Você não sabe se o governador gosta de mim ou não gosta para dar essa missão. Mas para a gente é uma satisfação poder ter essa grande responsabilidade. Bom, primeiro é um problema de 30 anos, aliás, hoje é um problema mundial até, não só da capital de São Paulo, mas um problema do mundo. E a gente tem convicção de que é possível fazer melhor e estamos fazendo. Criamos em quatro meses o Hub de Cuidado com Crac e Outras Drogas. É um centro, porta aberta, uma grande porta de entrada para que a gente possa cuidar daqueles que precisam, aqueles que estão em vulnerabilidade e que precisam de um tratamento em relação ao vício. É interessante que existem algumas visões em relação às cenas. A gente chama de cenas abertas de uso. O nome técnico. Cracolândia é até pejorativo. Foi sendo criado popularmente, mas o nome técnico é de cenas abertas de uso. Aqui na mesa, vou fazer uma pergunta para você, se me permite. Eu estou sendo entrevistado. Quantas pessoas, você acha, são usuários hoje dentro das cenas abertas de uso? No que a gente chama de Cracolândia, eu arriscaria aí umas duas centenas, três centenas. Duzentas ou trezentas pessoas. Trezentas pessoas ali. Tem outro palpite? Eu acho que é um pouco mais. Eu acho que é bem mais. É bem mais. Bem mais, duas mil pessoas. É, então, normalmente, pelas informações, a impressão que dá é duas, três mil pessoas. Na verdade, por volta de trezentas, quatrocentas pessoas. Eu estou mais próximo, então. De dia e de noite, um número maior. Mas mais do que isso, mais do que eu vir falar aqui, pela primeira vez, vocês, qualquer um, qualquer pessoa que está nos acompanhando, podem entrar no site da Secretaria de Segurança Pública, e lá existe contagem diária das pessoas que estão ali nas cenas abertas, de dia e de noite, publicadas pela Secretaria, com o objetivo, justamente, de se fazer o acompanhamento. Aquela região chegou a ter quatro a cinco mil pessoas quando funcionava na Rua Elvétia, em governos anteriores, de gestões municipais anteriores. Então, o nosso governador hoje, e aí voltando para o tema do hub de cuidado de crack e outras drogas, é um equipamento público criado para poder oferecer um menu de cuidados para essas pessoas que precisam e querem ir do tratamento. Primeiro, abordagem dentro da cena de uso. Então, as nossas equipes vão até a cena de uso para poder convencer as pessoas a poder aceitar o tratamento. Uma vez que eles aceitem esse tratamento, no hub, a gente tem um leque de cuidados. Porque um grande erro passado é entender que aquelas pessoas tinham uma história única. E não é verdade. A gente tem que respeitar a sua história, porque cada um tem que ter uma linha de cuidado específica. Seja acolhimento em comunidade terapêutica, internação em hospital especializado, o próprio CAPS, o atendimento com os grupos de mútua ajuda, como Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, as igrejas que fazem o trabalho, seja evangélicas, católicas. O que a gente via na região até então, e é isso que eu percebi nos primeiros três meses na questão da Craconé, é que tinha muita gente fazendo coisas boas ali, mas como se cada um estivesse remando em uma direção diferente, nem um barco remando para uma direção diferente. Fazia muita onda, mas a gente não conseguia um resultado efetivo. Um dos pontos foi concentrar esses esforços, Estado, Prefeitura, juntar as entidades, igrejas. Hoje o trabalho tem sido feito de forma conjunta. E o resultado já do hub, são mais de 9 mil atendimentos, e aí nós estamos falando de atendimentos não só para os usuários das cenas abertas, mas para aqueles moradores, principalmente da região central da cidade de São Paulo, moradores de rua ou não, que utilizam o hub, que é a porta aberta, e mais de 4 mil, na verdade mais de 5 mil hoje internações, seja em hospitais especialidades ou acolhimento que nós chamamos em comunidade terapêutica. Ou seja, esses atendimentos não eram ofertados no passado. Para você ter uma ideia, em 2022, encaminhados para internação na cidade de São Paulo foram por volta de 5 pessoas. Então, olha só que demanda reprimida. Quer dizer, diferentemente do que uma parcela do eleitorado, até da base do Tarciso em São Paulo, pensa ou gostaria, não é na base da borrachada que se resolve a questão. Muito se discutiu da questão de internação compulsória. A gente tem um grande trabalho a ser feito ainda. Muito setorial. Obviamente que, depois que você consegue fazer um trabalho que vai esvaziando, aqueles últimos usuários que vão sobrando são usuários que estão em uma situação mais crítica, mas tudo deve ser feito no momento certo, na hora certa. Internação compulsória é prevista por lei. Aliás, essa semana mesmo eu respondi, por conta de estar terminando o ano, apesar que o hub tem 8 meses, vai completar 8 meses no final do ano, começou a funcionar em abril. Quantas internações compulsórias que foram feitas já no hub? É zero. A resposta é zero. Então, dessas, todas as internações que eu disse, foram todas feitas de forma voluntária. Algumas, claro, pedidas pela família também. Aí é um outro tipo de internação. Quando a Fergie teve caso, inclusive, de marido e mulher de dentro das cenas abertas, onde o marido foi buscar o tratamento do hub e ele pediu para que a equipe fosse lá e buscasse a mulher para tratamento também. E aí nós fomos, ele foi junto, que é o que a gente chama de involuntária, porque é um parente que está fazendo essas solicitações da mãe, filho, pedindo para os pais. Então, é um tema que não é a principal ação. A gente sabe que tem muita gente que acredita que esse é o melhor caminho, mas os números comprovam de que tem muita gente ainda voluntariamente precisando e buscando esse tratamento. E é isso que nós estamos fazendo lá. Além disso, obviamente, e precisa ter ações também voltadas à segurança pública, e a gente tem ali a implantação das câmeras, com reconhecimento facial. Isso, como prefeito, que você citou que eu fui em São José dos Campos, nós implantamos na cidade de São José dos Campos e houve uma redução significativa de todos os indicadores criminais na cidade por conta dessa tecnologia. E isso está sendo implementado também pelo prefeito Ricardo Nunes em São Paulo e, no próximo mês, já deve iniciar a operação das câmeras, que vão ajudar a região central. É, na verdade, a 31ª semana do centro de São Paulo com redução de roubos e furtos na região central. O que acontece, e aí aproveitando a oportunidade para encerrar o tema Cracolândia, o que acontece é que, às vezes, a gente vê uma reação do crime organizado que está muito mais ligado aos nossos acertos, das nossas ações, do que aos nossos erros. Aquele famoso salve, então eles entram lá, invadem uma loja, depredam uma loja, com uma resposta para a ação contra o crime organizado, contra o tráfico. E, essa semana, uma ação inédita. Eu não me lembro, há muito tempo, ver uma quadrilha presa com mais quase mil celulares roubados que nós identificamos na região central da cidade de São Paulo. É uma quadrilha com conexões africanas, com envio desse celular. Aliás, um dos que foram presos era um cidadão que estava indo para a África com uma sacola cheia de celulares. Portanto, também uma ação sobre a receptação ali, já tratando da questão da segurança na região central. Muito bem. Estamos conversando com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramut e Chico Lourenço. Aproveitando o tema Cracolândia, que está diretamente ligado à questão social, mas também à segurança pública. Eu pergunto, quando o período da campanha eleitoral, o Tacísio era questionado se iria manter as câmeras nos uniformes dos policiais ou não. E ele sempre dizia, eu vou avaliar, eu vou avaliar após assumir caso seja eleito. Ele já fez essa avaliação? Vai manter, vai ampliar, inclusive, para o interior do Estado ou não? Sim. O interior já tem câmeras, né? Eu conheço várias cidades do interior que já possuem câmeras. São José dos Caracolândia. Mas em número pequeno ainda, né? Em número pequeno. É, é uma dela. Sim. Isso, no uniforme. Vale lembrar. E a gente defende não só câmeras no uniforme, câmeras nas cidades. Acabamos de falar da cidade de São Paulo. Quanto mais câmeras, melhor. Seja para a gente poder combater o crime organizado ou até mesmo para, eventualmente, se necessário, acompanhar trabalhos. E, às vezes, todas as profissões. Nós temos jornalistas que não são bons profissionais. Nós podemos ter policiais que não são bons profissionais. É que, normalmente, sempre são as minorias de cada categoria. E as câmeras podem ajudar, eventualmente, a gente fazer uma apuração. Muito claro que o governador Tarcísio, e isso é importante a gente dizer, essa é uma mudança de postura, de valorização das forças de segurança. Primeiro, um aumento que há muito se prometia no Estado de São Paulo. E, logo nos primeiros meses, até 34% de aumento para a polícia militar, para as forças de segurança. Então, também, uma valorização das forças. A opção foi manter as câmeras. O que nós estamos estudando agora é ampliar a utilização delas para reconhecimento facial, para leitura de placas. Porque, como elas estão dentro, como os policiais que fazem o trabalho ostensivo nas ruas, também isso pode ajudar, ainda mais na segurança pública, dando mais utilidade para as câmeras que hoje estão nos uniformes. Então, essa foi a decisão do governador, de manter, sim, as câmeras, ainda que ele dissesse que foi avaliar. E esse é o primeiro resultado da avaliação dele nesses primeiros meses. Fernando. Vice-governador, a gente lida com a educação, e a gente sabe que educação é um desafio para qualquer governo que seja, independente de bandeira, de qualquer tipo de perfil. Então, a educação sempre é alguma coisa que chama a atenção e merece, por parte das autoridades, um cuidado. O secretário de Educação do Estado de São Paulo viveu uma série de polêmicas e teve que responder a uma série de situações um pouco controversas no início do seu governo. O que se percebe é o seguinte, algumas dessas situações poderiam ser resolvidas de uma maneira um pouco mais rápida e a gente percebe que houve um tempo, uma certa demora nesse tipo de reação. Eu queria falar sobre o que vem para frente, uma vez que é um trabalho que vem se iniciando. A gente percebe que no fechamento de um governo e o início de outro sempre existem algumas coisas pendentes. Percebo até da parte do governador Tarcísio, algumas mudanças referentes a situações na educação. Vou citar um exemplo aqui. O governo mandou agora para a Assembleia algumas mudanças que foram implementadas no fechamento do governo do PSDB e mandou para a Assembleia mudanças que trazem uma certa situação diferenciada para o profissional da educação que está no Estado há um bom tempo. Esse projeto já entrou na Assembleia Legislativa e ainda não foi votado. A minha pergunta é a seguinte, existe uma expectativa muito grande para que esse tipo de projeto resgate algumas das falhas que foram cometidas no passado. A pergunta que se faz, inclusive, estou aqui para responder muitos questionamentos profissionais da área é a seguinte, o governo tem base suficiente para conseguir fazer essa votação ser implementada ou vai enfrentar dificuldades? Olha, na verdade, o diálogo com a Assembleia tem sido muito produtivo. A gente percebe que todas as pautas importantes até o momento foram aprovadas pela Assembleia. Então, a minha resposta, para ser bem objetiva, é que os projetos que são de fato do interesse do Estado, a gente tem tido um grande apoio, não só da base, em alguns casos, até com uma votação estendida, até por outros deputados, às vezes até de oposição, que entendem que aquele projeto pode ser interessante para prestar um melhor serviço para o cidadão, ou valorização, no caso. O fato, Fernando, é que a gente tem que também... Isso ninguém discorda. O Estado de São Paulo patinou nos últimos anos em relação à educação. O secretário Feder foi secretário do Paraná e levou o Paraná ao primeiro lugar do IDEB. Ele é de São Paulo, nós o emprestamos para o Paraná e retornou para São Paulo, onde vive a família dele. Infelizmente, os resultados de São Paulo na educação, nós estamos falando especialmente no ensino médio, que é a maior obrigação do Estado, ainda que o Estado tenha, em algumas cidades, o fundamental também, o ensino médio não evoluiu. E a gente viu outros Estados passarem à frente. Nós temos a questão do Ceará, o próprio Paraná, com ações, inclusive, com conexões com repasses de CMS, enfim, ideias inovadoras. Então, o secretário que assumiu, o nosso secretário Feder, que, repito, levou o Paraná ao primeiro lugar do IDEB, e chegou no Estado de São Paulo com muitas ações e ideias. Talvez, até pelo excesso de ideias, algumas delas acabem não se concretizando ou com correções no meio do caminho. E, justamente, quem está disposto a fazer diferente, e o fato é que nós precisamos fazer diferente na área de educação. Porque, se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, nós precisamos inovar nessa área. Ele trouxe a padronização do material didático a ser utilizado pelos professores, de forma voluntária, o material digital, que pode ser acessado digitalmente hoje ou pode ser acessado fisicamente pelos alunos. A gente está melhorando a infraestrutura dentro da sala de aula, também digital, e também, claro, valorização dos professores, que é importante, onde a gente possa ter cada vez mais os professores motivados. Eu tive com os coordenadores da rede estadual, pela primeira vez, o Estado reuniu todos em dois dias, na verdade, de eventos, de capacitação, em relação à coordenação. Também a iniciativa de que os diretores, coordenadores, devem acompanhar aulas também dos professores. Não no sentido de fiscalizar, mas no sentido até de colaborar, porque, às vezes, o diretor mais próximo da sala de aula pode perceber uma deficiência, dentro até da estrutura da sala de aula, que ele não percebia, distante do dia a dia da aula. Então, nós implementamos também, vamos dizer assim, essa nova missão também para os diretores, para os coordenadores. Então, uma série de ações e também a ação de valorização que nós estamos pretendendo. Em termos de estrutura, vice-governador, a gente percebe que hoje o Brasil e o mundo vivem momentos de dificuldade no clima. Tivemos ondas de calor recentes que trouxeram um problema. São Paulo viveu, em função até das chuvas, situações bastante complicadas, situações que, às vezes, perduram até hoje. A Enel está tendo que responder a uma série de prejuízos em função da dificuldade que muitos em São Paulo enfrentam. A pergunta é a seguinte, ainda na área da educação, o Estado de São Paulo tem planos, por exemplo, de implementar uma escola um pouco mais diferenciada diante dos desafios que se impõem? É o caso, por exemplo, do clima. Hoje você tem dentro de uma sala de aula a questão de um excesso de alunos e você tem, por exemplo, ventiladores que resolvem mais ou menos o problema, porque muitas vezes eles competem de igual para igual com a voz do professor trazendo barulho e não resolvem o problema do calor. E o calor parece que vai ser um desafio muito grande. Existe plano, eu vi em algumas escolas já acontecendo isso, a implantação de esquema de ar-condicionado. Essa é uma realidade para todas as escolas do Estado de São Paulo? É um caminho, mas, ao mesmo tempo, vamos lá. Primeiro dizer que os projetos, do ponto de vista do governo, inclusive os projetos de concessões, de PPPs, têm como principal eixo a sustentabilidade. Para nós é muito claro o compromisso do governo do Estado, inclusive de transição energética. O hidrogênio, a gente vê a possibilidade grande do Estado de São Paulo ser um grande produtor do que a gente chama de hidrogênio azul, através do etanol, o hidrogênio verde vem da eólica, da fotovoltaica, o etanol pode fazer com que o Estado de São Paulo tenha uma grande participação. E olha que interessante, a gente fala do ar-condicionado que, do ponto de vista de sustentabilidade, é pior do que o ventilador. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de um conforto dentro da sala de aula, que é necessário. E eu acho que é uma tendência de que se amplie. A infraestrutura das escolas tem tido investimentos recorrentes por parte do nosso governo. Para vocês terem uma ideia, nós temos obras de revitalização, em 743 obras, em 713 unidades escolares. 600 milhões de investimentos de revitalização dentro das nossas escolas. É comum em algumas cidades, como eu fui prefeito, e eu ainda sou 50% prefeito, 50% vice-governador. Porque, uma vez prefeito, e a gente percebe em cidades a diferença da infraestrutura de uma escola municipal para uma escola estadual, da manutenção, do cuidado. Os professores, às vezes, são os mesmos. Eles dão aula na rede municipal e dão aula na rede estadual. Mas que não tem aquela infraestrutura que eles gostariam de ter e merecem tempo. O senhor coloca a rede municipal melhor. Sem dúvida. As municipais normalmente melhores. Do ponto de vista de estrutura, de infraestrutura... Se fosse o contrário, eu já ia discordar. Não, sem dúvida. É a leitura correta. Sem dúvida. As escolas municipais, numa condição de infraestrutura, melhor. E, repito, às vezes são os mesmos professores que dão aula na municipal e também dão aula na estadual. Encontram realidades diferentes e, às vezes, não conseguem ter o mesmo resultado pela própria falta de infraestrutura. É um trabalho que o nosso secretário também está focado e, sem dúvida, isso passa pelo conforto, por poder proporcionar mais conforto térmico dentro da sala. Ainda que isso seja, do ponto de vista de sustentabilidade, algo ruim. Você consome mais energia, os gases dos ar-condicionado. Então, a gente tem essa... Mas também tem aquelas que eles chamam, que também tem um outro tipo de ar-condicionado que está no meio termo, climatizadores, que eles chamam, que podem ser uma solução ecologicamente, inclusive, melhor, mais apropriada. Mas o secretário tem estudado, sim, e, mais do que isso, a melhoria da infraestrutura de forma geral. Repito, não são em dez meses que nós vamos... O que a gente percebe é que é preciso mexer em muitas áreas, seja numa melhoria da questão pedagógica e educacional ou na própria infraestrutura. Bom, o vice-governador tem compromisso na cidade, tem agenda hoje aqui, vice-governador, mas para a gente já fechar esse papo... Nós não vamos nem falar do Palmeiras, nem nada hoje. Mas para a gente fechar um papo, o nosso programa tem uma demanda popular muito grande. São centenas de mensagens que a gente recebe aqui de quem enfrenta os problemas mais variados possíveis. E um problema muito recorrente é a distribuição de remédio de alto custo. Como o senhor foi prefeito, e ainda, como o Ben disse aqui, se sente ainda prefeito, conhece a realidade dos prefeitos, sabe que isso é uma atribuição do Estado. Isso mesmo. A prefeitura é cobrada, mas o Estado é que é responsável. Normalmente a culpa vai sempre para o prefeito. Exatamente. É o prefeito que arde a orelha. Mas eu acho que a orelha do senhor, do Tarcísio, está sempre ardendo lá, vindo de Araraquara, porque as pessoas nos mostram, olha, eu tenho aqui uma decisão da justiça de que eu tenho que ter acesso a esse medicamento, que custa R$ 300, R$ 400, R$ 500 no mês, e uma família salariada não tem como custear. E a gente vai lá na DRS e fala, olha, a DRS, ela administra, mas ela não compra medicamento. Isso é lá em São Paulo. O senhor tem ciência desse problema, de laboratórios que não entregam, de demora para a licitação e que prejudica quem está aqui embaixo precisando do remédio para hoje, não é nem para amanhã, é para hoje. Como é que equaliza isso? São duas questões diferentes. Primeiro é a falta daqueles remédios que já estão listados como fornecimento. E eu vou dar um caso real aqui de Araraquara, que foi o problema com a insulina. Sim. Ontem, inclusive, a DRS-1 transferiu para a DRS-1. Recebemos ontem uma reclamação de insulina. Não, mas chegou, chegou ontem, mais 5 mil insulinas. Então, já posso passar aqui e compartilhar com vocês, que vocês estão nos escutando, quem estava com essa dificuldade. Nós transferimos da DRS-1 para 3, nós tínhamos um estoque lá, e também compramos novos lotes, que houve um atraso dos laboratórios. Então, esse é um caso dos medicamentos de alto custo que nós não podemos deixar faltar, vamos dizer assim, do cardápio que já é registrado como de obrigação. Mas falta. Mas vale lembrar que... Tem como mudar o jeito de licitar. Não, tem uma outra questão, Luiz. Tem parte do medicamento de alto custo que é fornecido pelo governo federal. Não sei se você sabe também. Sim. E aí, ao contrário, essa culpa passa a ser do governo estadual. Então, nós temos medicamentos de alto custo fornecidos nas farmácias estaduais que são de responsabilidade federal. Do Ministério da Saúde. É, do Ministério da Saúde. Então, isso também não fica muito claro. E depois nós temos a judicialização de medicamentos. Às vezes, as pessoas entram contra o município, contra o Estado, às vezes contra o Estado, às vezes contra o município, que sai mais rápido. A gente sabe, isso onera o município. E também é importante que a gente diga que às vezes existem interesses também em relação a medicamentos. Você falou de R$ 400,00, R$ 500,00. Mas tem medicamento de R$ 400,00, R$ 500,00. E a gente tem também visto isso, procurado informar a justiça de alternativas e abusos. Por exemplo, posso te dizer um caso que é muito frequente da somatropina, se eu não me engano, que é usada para crescimento. Mas também é usada para crescimento de quem gosta de ver os músculos ficarem mais fortes. E, recentemente, a gente conseguiu descobrir um uso indevido em relação a esse medicamento de alto custo. Desviado, vamos dizer assim, aparentemente para um paciente com um objetivo e depois distribuído por aquele médico por outros objetivos. Então, a gente tem que separar também o que é abuso do que não é. E que decisão judicial tem que cumprir. Aí não tem a dúvida nenhuma. Ainda existe uma outra instância que é um processo administrativo dentro das DRS para solicitação de medicamentos de alto custo fora do padrão, vamos dizer assim. E depois o judicial, que aí, quando se tem uma ordem judicial, tem que se cumprir a ordem judicial. Bom, vamos fechar, então, com uma pergunta do Chico. Olha, eu gostaria de saber sobre uma decisão que, inclusive, já foi sancionada a lei sobre o funcionamento de delegacias da Defesa da Mulher 24 horas. E muita gente fala, olha, é importante o funcionamento das delegacias durante o período ininterrupto. Como o governo de São Paulo está vendo essa decisão que já foi uma lei sancionada pelo governo federal? É possível implantar em São Paulo? Sem dúvida. O grande problema, aliás, não é possível, mas é um compromisso nosso até o final da gestão. Aquelas já existentes, as delegacias de mulher. Aliás, passei aqui por uma. Vem pertinho aqui. Vem pertinho aqui. As já existentes, que funcionam em 24 horas, aquelas cidades que ainda não possuem delegacia da mulher. A gente poder ter ali uma sala de tele... A nossa é horário comercial, das 8 às 18, segunda a sexta. Mas é nosso compromisso de expandir, sim, as delegacias da mulher por 24 horas. Na sua visão, resolve o problema da violência doméstica? Não, ajuda. A gente gostaria que fosse o suficiente para resolver, mas a gente pode oferecer o melhor serviço. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Seria muito bom se a gente pudesse resolver o problema da violência doméstica. Só abrindo o delegacia. Abrindo 24 horas. Aí já estava mais fácil. Mas, lamentavelmente, isso envolve caráter, índole, valores, cultura, envolve uma série de outras questões. Agora, vale lembrar, foi bom você ter colocado também, a ação que nós fizemos do tornozelamento. Já prendemos dois agressores de mulheres que tiveram como decisão da justiça que eles fossem tornozelados com aquelas tornozeleiras eletrônicas e a gente conseguiu monitorá-los e eles se aproximaram dentro daquilo que não era o designado pela lei e nós conseguimos ir lá e prendê-lo antes dele se aproximar dessa mulher com a má intenção de voltar, por exemplo, a cometer um ato de violência. Também, essa parceria com bares e restaurantes para que nos ajude. Aliás, ontem eu estive com a Federação dos Bares e Restaurantes e com o Sindicato dos Bares e Restaurantes e a determinação deles de nos ajudar, porque essa lei exige que os bares e restaurantes ajudem na apuração de qualquer tipo de ato de violência que aconteça dentro desses estabelecimentos, principalmente contra a mulher. Então, também um avanço e uma evolução e a gente tem que continuar trabalhando. A questão também do abrigamento, a nossa secretária também está trabalhando nisso, os abrigos protegidos, que são importantes para uma outra fase quando a mulher tem que sair, tem que ficar mais isolada, até escondida. Os abrigos, normalmente, não têm o seu endereço revelado. E nós temos que ter abrigos em todas as regiões para poder acolher, às vezes, a mulher e os filhos. Ela acaba levando os filhos. Então, é uma tensão que o governador Tarcísio tem tido desde o primeiro momento em relação... Ah, e tem também o auxílio, o aluguel, o auxílio-aluguel para mulheres vítimas da violência, que, às vezes, ela quer deixar aquela casa, passou pelo abrigamento e ela tem a garantia hoje do auxílio-aluguel. Então, são uma série de ações. O nosso compromisso é fazer com que as delegacias da mulher funcionem em 24 horas. E, onde não existem as delegacias da mulher, a gente possa ter uma sala de teleatendimento com uma funcionária mulher, às vezes, não é a delegada, para que uma delegada possa atender essas ocorrências. Muito bem. Nós queremos agradecê-lo, o vice-governador Felício Ramut, pela disposição de participar aqui do nosso programa, de cumprir hoje uma agenda no município de Araraquara, conversar com as lideranças de toda a região. Muitíssimo obrigado. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões. Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.